O mês de abril deste ano registrou o maior índice de desmatamento dos últimos 10 anos na chamada Amazônia Legal, uma região que abrange área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Os dados são da Amazon, que utiliza sistema de satélites para monitorar o local. Foram 778 quilômetros quadrados devastados, área quase do tamanho da cidade de Campinas. As áreas com maior devastação se localizam em espaços particulares ou em processo de posse. Os demais pontos foram identificados em assentamentos, unidades de conservação e terras indígenas. Esse é o segundo mês consecutivo de recorde do desmatamento. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.